Oi meninas, tudo bom? Então hoje eu vou mostrar como eu preparo minha pele pra noite, pra sair É bem diferente de como eu preparo minha pele pro dia Pro dia é uma coisa mais natural E pra noite eu gosto de fazer uma coisa mais pesada Pra deixar minha pele perfeita, sem espinhos Ao longo do vídeo vão ter dicas de como fazer a maquiagem durar a noite inteira E também de como cobrir as espinhas Que é muito ruim a gente acordar, ter um evento de noite e aparecer uma espinha gigante Então vão ter algumas dicas de como cobrir Então continue assistindo Então primeiro eu vou colocar uma tiara Que eu odeio fazer minha maquiagem com o cabelo no rosto E daí a gente vai vir com um primer O que um primer vai fazer? Ele vai preparar a pele, diminuir os poros, deixar a pele mais macia Ele também vai ajudar a segurar a maquiagem a noite inteira Então a gente quer que a nossa maquiagem dure o máximo possível Então eu vou usar esse Pore Fashion, o da Benefit é meu favorito É meu favorito, olha, já tá até no finzinho Eu já tenho resenha dele lá no blog, ele é maravilhoso Outro que eu gosto também é o Magix da Avon Eles são bem parecidos de textura assim Então eu vou passar com o dedo mesmo, meus dedos estão limpos Vou pegar uma quantidade assim, ó Vou passar nas áreas que realmente precisam Então aqui meus poros são bem dilatados Então eu vou concentrar mais aqui Deixa eu chegar mais perto Concentrar mais aqui Passar um pouco no queixo E na testa Essa área meus poros são mais dilatados Então concentra mais Depois espalha pro resto do rosto Esse primer é gostoso porque ele tem Uma textura muito De um toque veludado assim, sabe Eu tô olhando, não tô olhando direto pra câmera Eu tô olhando pro Pro, 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 pro Qual me chama? Pro visorzinho Porque tô usando ele como espelho Daí a gente vai passar a base Dependendo da sua pele Você vai escolher uma base que você Goste que seja melhor pra você Se você tem uma pele boa Que não tem muitas imperfeições Você pode usar a mesma base que você usa no dia a dia Uma base mais levezinha Mas se você tem algumas imperfeições Que você não gosta, que você quer cobrir Você precisa usar uma base com cobertura mais pesada Então eu tenho algumas aqui pra mostrar pra vocês Que são minhas preferidas E eu quero fazer a resenha de todas as bases que eu tenho Vou fazer em vídeo Toda semana eu vou postar uma base diferente Mas eu ainda preciso gravar essas resenhas Então eu vou fazer Eu vou fazer, fiquem de olho Então algumas bases que eu gosto É essa da Laura Marcier Silk Cream É a minha preferida de todas De cobertura pesada Essa Revlon Color Stay Você acha em farmácias aqui do Brasil Ela é muito boa Dura muito, gente 24 horas Ela dura muito A Make Up For Ever HD Ela eu diria que é a cobertura mais média Do que pesada Mas eu também gosto dela E a Pro Longwear da MAC Também dura horrores Na pele É muito boa Mas a minha preferida de todas É a da Laura Marcier Silk Cream Foundation Agora de pincéis Você pode escolher alguns pincéis Que você quer usar Esse pincel dá uma cobertura mais média Pesada Esse pincel dá uma cobertura mais Depende Você pode fazer como leve Como média Como pesada A Beauty Blender dá uma cobertura mais leve E as mãos Dão uma cobertura mais pesada Eu vou usar as mãos Porque É o que eu mais gosto É o que eu acho que espalha melhor Pra essa base Então vou Chacoalhar bem Vou colocar um pouquinho Na mão assim Eu gosto de espalhar nos dedos Fazer essa melequinha E daí passar no rosto Essa base é ótima Vocês vão ver como ela cobre Então pra festa Pra noite Eu gosto de usar Uma dessas bases Que eu mencionei Que vai cobrir bastante Acho que todas Não tem fator de proteção solar Menos a Pro Longwear Porque o fator de Ah A Color City também tem Porque o fator de proteção solar Pode parecer estranho nas fotos Pode refletir estranho nas fotos Olha como ela já cobre, gente Então eu gosto de espalhar com a mão mesmo Sem segredo Só espalhar Espalhar Descer um pouco aqui Passar um pouquinho mais na testa E eu sei que eu vou receber alguns comentários Assim Nossa, como você está branquela e tal Essa base te deixou mais branquela Não é, gente É que assim Eu voltei da praia faz pouco tempo Então eu estou um pouco bronzeada E quando eu estou sem maquiagem Eu não pareço tão branquela Porque eu tenho bastante vermelho Na minha pele Essa base É exatamente a cor da minha pele Mas como eu estou igualando O tom da minha pele Ele vai ficar o tom Que ela realmente é Então é essa Essa cor aqui, gente Branquelinha Assim, ó Vou espalhar bem Ela é uma cobertura pesada Mas que não fica fake, sabe? Ela fica Ela fica mais natural Assim Ela não parece que está usando base Por isso que eu gosto muito, muito dela Ela tem uma textura gostosa também Então espalha bem Aqui na linha do cabelo É horrível Quando fica aparecendo A marca aqui Aqui também E aqui também Então espalha bem direitinho Bom, agora Para cobrir as espinhas Eu vou usar um corretivo cremosinho Por que um cremosinho? Porque ele é mais pesado Ele tem uma consistência mais pesadinha E vai cobrir mais Você também pode usar Os corretivos coloridos Que, por exemplo Para a espinha É o corretivo verde Porque o verde cancela o vermelho Mas eu não gosto Eu vou passar o corretivo da minha cor mesmo E eu vou usar o da Yes Cosmetics Eu gosto bastante dele E para mostrar que também Produtos nacionais são bons Então eu vou pegar aqui com o dedo mesmo E vou passar direto na espinha Ó Vou só colocar primeiro Eu tenho muitas Então Ó, eu só vou Pego aqui Boto aqui Pego aqui Boto aqui Então se você está com uma espinha inflamada Ou uma espinha que tem casquinha Eu recomendo não cobrir Deixar ela lá Só passar a base por cima E não passar mais corretivo Porque se ela está com casquinha ou inflamada Ela está saltadinha do rosto Então vai aparecer ainda mais Ela vai ficar ainda mais evidente Se você tentar cobrir Mas Se você tem uma ocasião mais especial Você quer cobrir Faz isso aqui que eu estou mostrando E o que eu tenho mesmo São essas espinhas Fechadinhas Eu diria que não estão inflamadas Ou Esses pontinhos mais vermelhos no rosto Então eu vou espalhar assim com o dedo mesmo Ó Só estou dando batidinhas Não espalha Senão você vai acabar tirando o produto Só, ó Deposita assim Com o dedo Vou passar também o mesmo corretivo Aqui abaixo dos olhos Se você tem Algumas linhas de expressão Se você tem um pouco mais de idade Eu não recomendo o corretivo desse tipo cremosinho Um corretivo líquido é melhor Mas Como eu tenho 17 linhas Eu vou passar isso aqui Eu também não tenho muitas olheiras Então Dando batidinhas Você também pode passar corretivo aqui em cima Mas eu não gosto Eu gosto de passar só base Então Se uma camada de corretivo não resolveu Você vem aqui Passa outra Passa também um pouco ao redor da boca E um pouco ao redor do nariz Que eles são Mais vermelhinhos assim Agora a gente vai finalizar com pó De noite eu gosto de usar mais pó do que durante o dia Porque vai ajudar a maquiagem a fixar mais E eu vou usar o Mineralize Skin Finish Na cor Medium da MAC Ele é um pó levezinho Assim Não vai Não vai adicionar tanta cobertura Eu vou usar um Kabuki Esse é o da Eco Tools Então eu vou pegar E eu primeiro vou depositar Assim Eu gosto de passar o pó Bem onde eu passei o corretivo das espinhas Então ó Depositando Senão você vai acabar tirando Deposita Aqui embaixo dos olhos também Vai ajudar a segurar a oleosidade E daí Eu vou pegar um pouquinho mais de pó no pincel E vou fazer esse movimento aqui Pra dar uma polida na pele Eu não faço isso aqui onde eu tenho as mais espinhas Mas por exemplo Na testa e nas bochechas Eu gosto de fazer Agora pra finalizar a pele Eu vou usar um bronzer Esse é o da Physicians Formula Na cor Bronze Pearl Eu vou usar um pincelzinho que vem mesmo Olha assim Vou pegar Vou passar aqui Meio que pra contornar o rosto E vou espalhar Não quero que fique super marcado Vou passar também um pouquinho aqui na testa Assim Agora blush Você pode usar qualquer blush que você quiser Qualquer tipo de blush Qualquer cor Eu vou usar esse aqui Baked Blush da Milani Na cor 3 Olha super bonito E de noite E de noite você pode abusar um pouco mais do brilho Então esse aqui tem um pouquinho mais de brilho Eu vou passar nas maçãs Em direção às Têmporas E misturar com o bronzer Pra ficar uma coisa mais natural Então pra pele é isso Como vocês podem ver Cobriu bastante minhas espinhas E assim parece que eu tenho uma pele bem bonita Bem perfeita Então espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado E até os próximos vídeos Bakedes E assim parece que vocês têm uma pele muito bonita E aí Obrigado.